O curso de análises clínicas, ele vem com todo um arcabouço teórico para trabalhar as habilidades técnicas que o aluno precisa para fazer uma interpretação e uma análise de um resultado seguro em análises clínicas. Esse resultado, ele é muito importante porque ele vai galgar todo o percurso do paciente até o tratamento. Então tem todas as disciplinas como imunologia, bioquímica, estoquímica, todas as habilidades técnicas que precisam ser desenvolvidas no aluno. Mas esse curso, ele também tem um diferencial muito importante porque ele tem disciplinas que falam de gestão da qualidade no laboratório de análises clínicas de relações interpessoais. Então esse é o principal diferencial porque ele vai capacitar o aluno para trabalhar tecnicamente nos processos voltados de análise de interpretação de resultados, mas também da gestão do laboratório de análises clínicas e tecnológicas. E ainda neste segmento, neste ramo de atuação, o profissional que trabalha no laboratório de análises clínicas, ele precisa trabalhar o empreendedorismo do negócio. Ele inserido como colaborador do laboratório, como gestor, ele precisa ter habilidades de empreendedorismo, que também é uma disciplina que faz parte do nosso curso. O mercado de trabalho hoje, ele é um mercado de trabalho que ele tem muitas opções de atuação, seja ele na prática específica, na análise e interpretação dos resultados, como também esses profissionais poderão trabalhar na gestão do laboratório de análises clínicas, no gerenciamento dos resultados, no gerenciamento dos processos internos. Então é um trabalho que é muito promissor. Hoje a gente não tem profissional capacitado pela demanda que o mercado existe, pelo aumento da medicina diagnóstica, na complexidade dos casos, nas complexidades dos exames que hoje eles são oferecidos aos clientes, com todas as tecnologias envolvidas para a análise e interpretação desses resultados. Então é um mercado promissor e carente de profissional bem formado tecnicamente. Este curso oferece um diferencial de mercado para aquela pessoa que vai cursar esta pós-graduação, uma vez que ele vai adquirir no curso habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Então ele vai ser diferente no mercado e no mercado carente de profissional. Essa pós-graduação na UNO, o que ela tem de diferente? Qual é o diferencial dessa pós? Ela tem todo o arcabouço técnico de uma pós-graduação em análises clínicas e tecnológicas e toxológicas, mas também ela traz disciplinas que vão desenvolver o aluno no relacionamento interpessoal, na gestão da qualidade em laboratório de análises clínicas e também no empreendedorismo dentro desse ramo, dentro desse segmento que ainda está em expansão no nosso cenário de mercado.